Você sabia que o estresse pode atrapalhar o processo de emagrecimento? Imagine se a resposta para alcançar seus objetivos de perda de peso não estivesse apenas no que você come, mas também no equilíbrio da sua mente. O estresse é mais do que uma resposta emocional. É um fator que pode impactar diretamente seu corpo, inclusive na jornada para emagrecer. Imagine por um momento cada nível de estresse como um obstáculo no caminho para o corpo saudável que você deseja. O estresse desencadeia a liberação de hormônios como o cortisol, que quando em excesso pode resultar no armazenamento de gordura abdominal. Visualize cada situação estressante como uma nuvem negra sobre seus objetivos de perda de peso, impedindo o progresso desejado. Agora pense na seguinte cena. Você buscando ativamente maneiras de gerenciar o estresse. Ao incorporar práticas como a meditação, exercícios de respiração e momentos de autocuidado, você está não apenas cuidando da sua saúde mental, mas também removendo os obstáculos que podem atrapalhar sua jornada para um corpo mais leve e saudável. Além dos impactos físicos, o estresse também pode influenciar as escolhas alimentares. Muitas vezes recorremos a alimentos reconfortantes em momentos de estresse, o que pode sabotar nossos esforços para emagrecer. Imagine transformar a resposta automática ao estresse em escolhas conscientes que apoiam seus objetivos de saúde. Portanto, da próxima vez que sentir a pressão do dia a dia, lembre-se do poder que o gerenciamento do estresse pode ter na sua jornada de emagrecimento. Cada passo para aliviar o estresse não é apenas uma estratégia para a saúde mental, mas também um investimento na realização dos seus objetivos físicos. Comente sobre o que você gostaria de ver. Obrigado por assistir!